Você quer beber cachaça, pô, toma, é cachaça, amor Pancadão GD Som A melhor e maior potência do Piauí Pancadão GD Som Com o comandante Frank DJ Sacode, sacode Pancadão GD Som A potência do reggae sem limite É chave de ouro, meu filho Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca Banca é um chileço, no comando do seu cyber eletrônico Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca Banca é um chileço, no comando Frank DJ Sacudindo a massa regueira Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área Pancadão GTSom, a número um do coração da massa regueira Pancadão GTSom, no comando do seu ciber eletrônico